A violência política fez uma vítima, mais uma vítima nesta eleição. Um candidato a vereador foi morto com oito tiros na porta de casa na Bahia. Um estudo revelou que pelo menos 80 candidatos ou militantes foram assassinados desde o início do ano. José Cláudio Castro de Souza, candidato a vereador pelo PL na cidade baiana de Correntina, estava na porta de casa ontem à noite, quando duas pessoas chegaram em uma moto e dispararam oito tiros contra ele. O assassinato do político baiano não é um caso isolado de violência política nesta eleição. Segundo o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, a campanha deste ano registrou um assassinato a cada três dias no país. Desde o início do ano, segundo o levantamento, pelo menos 80 candidatos ou militantes foram assassinados e outros 170 sofreram agressões. Apenas nesta semana, três atentados contra políticos foram destaque no noticiário. Na segunda-feira, em Guarulhos, na Grande São Paulo, o candidato a vereador Ricardo de Moura, do PL, foi baleado no ombro e em uma das pernas, enquanto fazia uma transmissão ao vivo pelo celular. Na terça-feira, em Pernambuco, o candidato a prefeito do município de Escada, Claus Lima, do PSB, foi baleado no braço durante um ato de campanha. Na quarta-feira, o carro da candidata à prefeitura de São Vicente, no litoral paulista, Solange Freitas, do PSDB, foi alvo de um atentado a tiros. Ela não se feriu.